Fala galera, hoje eu estou aqui com uma coisa diferente, eu estou aqui para mostrar esse jogo para vocês que eu achei na Play Store, muito bom, eu gostei bastante, é o Racing Fever, é esse mesmo, vocês podem achar ele na Play Store, ele é gratuito, eu mostrei aqui para vocês, é um jogo de carro, tá ligado, eu já falo com essa caixa de ele já, o jogo é muito bom, eu gostei, aqui você pode ver seu carro, meu carro comecei agora né, então, de graça ainda não, vila, deserto, sentido único, sentido duplo, contra relógio, é esse aqui mesmo, para ver, é desvogado, porque a gente já conseguiu uma pontuaçãozinha boa ali, Na verdade a câmera que vocês começam é essa daqui, acelera nesse aqui, aqui foi né, aí tem um nitro aqui, aqui é o que você fazer a parada do tempo lá, tá ligado, se fosse minar e tal, o Freezer lá, eu consegui jogar com essa câmera aqui, eu estava jogando com essa, gostando de jogar com essa, Eu vou jogar com essa câmera, com essa daqui também, que é de trás do carro, é boa também de jogar, agora aqui é o FUX só para vocês verem, agora é só para a partida mesmo. Então quando você chega a 100 por hora, 100 por hora, que eu vou dizer aqui, pode rolar, você ganha tipo um bônus, sei lá, está em outra velocidade, vou mudar a câmera aqui, você joga com essa câmera também, E a gente tem que tratar o Xucar aqui como uma mulher, meu irmão, porque o bagulho é louco, tá ligado, ele é bem sensível, Dei preso, fazendo um nitro, provocando quase um acidente, é interessante, então tem que passar a fazer quase um acidente aqui, Não deu certo, eu provoquei realmente um acidente, não foi um quase não, vou jogar mais uma vez aqui, Vamos lá, as loucuras aqui, dessa parada, Simbora, estamos 80 por hora aqui, por hora, 90 por hora, Passar aqui por fora, Olha que eu nem tenho a minha habilitação ainda, hein, ó, Aqui é uma ajuste para não aí, Abre aqui por fora, aqui, ó, Vamos lá de Matrix agora, que caralho, Porra, Mas não dava ali, que passava, Eram fechando uma vez também, é, se eu puder mandar, Tem ganhado um nitro ali, não era, não? Se eu jogar na frente, eu estrago assim, ó, Gira a minha trícola, Total meter aqui, ó, Tá bom, assim, vai, Vai, segura, né, galera? Ai, seguro, uca! Vou botar aqui pra fora Vai bater, vai bater ali, mano Cuida, maluco Pra 105, aí Ganhei 100 na parada Caralho Não ajudou em nada Me fudei, maluco Mas assim, só pra mostrar pra vocês o jogo aqui mesmo Se vocês gostarem do vídeo aí, dê o like Por favor, dê esse like Você não sabe como esse like ajuda E você que vê esse vídeo por acaso E não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal aí Dá uma olhada aí nos meus outros vídeos também Que eu sei que algum deles pode te ajudar Beleza? Como o nome do canal já diz tudo, né? De tudo um pouco Se você quer que eu faça um vídeo relacionado a alguma coisa Quer aprender alguma coisa Pode deixar na descrição desse vídeo aqui Ou de qualquer um outro Que eu garanto que eu vou ver e vou responder, beleza? E não esquece de dar um like e se inscrever no canal não Já falei o que eu falei Falar de novo, né? É bom pra eu poder me fixar Beleza? Valeu! E aí E aí E aí